Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre clientes Credicard. Exatamente isso, clientes Credicard. Você poderá pagar multas, encargos e parcelar no cartão Credicard. Multas, encargos do Detran. Exatamente isso. Já pensou? Você levar uma multa, ter que pagar encargos e poder parcelar junto ao cartão Credicard? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro black do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Vizinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! A assessoria de imprensa Credicard mandou uma nota. Vamos entender um pouquinho dessa parceria com a Credicard e Zappay aqui no canal Cartões de Crédito Alto Renda. Vamos à nota então? Credicard e Zappay afirmam parceria para pagamento de tributos do Detran. Clientes Credicard já podem pagar multas e outros encargos direto no app, com parcelamento em até 12 vezes. Pagar multa e encargos no Departamento Nacional de Trânsito de Natran ficou mais fácil para clientes criticar. A partir de hoje, eles podem pagar e parcelar os débitos com o seu cartão da marca, em parceria com a Startup Zappay, startup especializada no parcelamento de débitos e na desburocratização dos processos de pagamentos junto ao órgão de trânsito. Tudo pode ser feito pelo celular e é possível pagar multas IPVA, licenciamentos e outros encargos em até 12 vezes no cartão. A opção do pagamento facilitado está disponível nas lojas de benefícios do app e vale para cartões Credicard Zero e Credicard On. No caso meu aqui é o Credicard Zero. Se o seu for o Credicard On, também pode, tá certo? O processo é simples. Basta entrar na loja de benefícios do app, clicar na seção de parceria com o Zappay e informar a placa do veículo para ter acesso a todos os débitos. Sem burocracia nem espera, o cliente pode selecionar os débitos que deseja quitar e seguir com a opção de pagamento no cartão de crédito, que pode ser feita à vista ou em até 12 vezes. Após a autorização do pagamento no cartão Credicard, os débitos seguem para a quitação junto ao DETRAN, o que acontece num prazo de 12 a 48 horas úteis. Estamos sempre buscando deixar a vida dos nossos clientes mais prática, para que tenham mais disponibilidade para o que é importante em sua vida. Nossa motivação é identificar o que toma tempo e trazer mais simplicidade para as tarefas do dia a dia. Essa parceria chega especialmente para desburocratizar um processo que todos que possuem algum veículo precisam enfrentar, pelo menos uma vez por ano. E além da facilidade e da possibilidade de parcelamento, o cliente Credicard pode reverter o pagamento em benefícios, como mais cashback no fim do mês, destaca a Priscila Scioli, superintendente da Credicard. Em alguns estados ainda há necessidade de emissão de guias e pagamento direto no caixa ou terminais de autoatendimento, tornando o processo lento e burocrático. A Zapay é conveniada ao Detran de 23 estados brasileiros. Mais de 3 milhões de clientes já foram atendidos, regularizando a situação de 215 mil veículos até o momento. A Zapay surgiu para atender uma demanda crescente no mercado, o parcelamento de débito de trânsito e fazer isso com o uso de tecnologia, desburocratizando todo o processo. Estamos sempre buscando nos conectar com empresas que estejam alinhadas ao nosso propósito de facilitar a vida do consumidor. Por isso, essa parceria com a Credicard é tão significativa. Destaca a Caoleb Mendes, CEO da Zapay. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Gente, que legal, hein? A possibilidade de você pagar com cartão de crédito, multas, IPVA, encargos, junto ao DETRAN. 23 estados mais o Distrito Federal já participam dessa parceria com a Zapay e agora com a Credicard. Então, clientes de 23 estados mais o Distrito Federal que têm o cartão Credicard 0 ou Credicard 1, podem pagar e parcelar em até 12 vezes os encargos, multas do DETRAN, IPVA, da sua cidade aí, tá certo? Que legal, né? Show de bola essa parceria. Gostei. Porque muitas pessoas me procuram aqui no canal, perguntam, existe algum cartão de crédito que parcela IPVA? Agora tem. O Credicard. Tá certo? Tá aí pra vocês sobre essa novidade. Zapay e Credicard juntos, dando aí uma ajuda na saúde financeira dos seus clientes. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Rogério Marques, um grande abraço. Eduardo Oficial, um grande abraço. Rodrigo Muniz, um grande abraço. Ademir de Souza, um grande abraço. Leonan de Carvalho, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Tchau.